Questão número 3, meu fera, foi uma questão 2016, barra uma adaptada, já expliquei, adaptada é quando Sandrão, uma questão que foi cancelada, e Sandrão vai lá e muda alguma coisa pra que ela tenha a resposta pra não perder a questão. E é o seguinte, o suco gástrico produzido no estômago atua como barreira contra o micro-organismo, impede as infecções e é importante para a digestão dos alimentos. O seu baixo pH desnatura as proteínas, assim as torna suscetíveis à degradação por enzimas adjetivas, tais como a pepsina. Depois de deixar o estômago, o ácido clorílico do quimio é neutralizado pelo duodemo, pelo bicarbonato de sódio, quais são os produtos finais dessa reação. Bom, ácido clorídrico e bicarbonato de sódio. Então nós vamos fazer aqui, ele fala algumas coisas, né? Então vamos fazer aqui, ó, ácido clorídrico. Quem é o ácido clorídrico? É o HCl. Bicarbonato de sódio, NaHCO3. Você tem duas substâncias compostas, então você vai produzir duas substâncias compostas. Mas eu tenho uma reação aqui entre ácido e um sal. Vou chamar de ácido 1, sal 1. Então eu vou produzir um outro ácido e uma outra base. Como é que isso vai acontecer, Sandrão? Olha só. No ácido, quando você coloca em água, ocorre a ionização do hidrogênio. Ou seja, o hidrogênio vai separar do cloro. E no sal, o metal vai separar do ametal. E aí você vai lembrar que no ácido, o hidrogênio é a carga positiva, o cloro, o ânion, o ametal é a carga negativa. No sal também, o metal é a parte positiva e o ametal é a parte negativa. Então o que vai acontecer aqui? O hidrogênio, na verdade, ele vai para o lugar do sódio e o sódio vai para o lugar do hidrogênio. O que é que vai acontecer aqui, Sandrão? O que vai acontecer é que você vai ter esse produto? Você vai ter o NaCl, olha aqui um outro sal, e o H2CO3. E aí você tem aqui, ó, um sal 2, como eu falei, e um ácido 2. Só que esse ácido 2, ele é instável. Então, naturalmente, esse ácido se decompõe em água, H2O e CO2. Isso acontece com ele e com H2, com H2SO3 também, certo? E com a base com hidróxido de amônio. Nesse caso, os produtos dessa reação estão aqui, ó. NaCl, H2 não. NaCl, água e CO2. Letra B. Certo, galera? Beleza? Uma outra coisa interessante também, aproveitando aqui, é o seguinte. Uma reação entre observação do Sandrão, tá? Observação do Tio Sandrão, ó o cachorro latindo. Uma base também pode reagir com um sal e formar uma outra base e um outro sal. Que aí a gente vai chamar de base 1, sal 1, base 2, sal 2. E também dois sais podem... Sal 1 mais sal 2 pode produzir sal 3 e sal 4. Certo, galera? Beleza? Qual foi a letrinha lá? Vamos ver aqui. Letra B. Próximo.